Não, pera, 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 ai calma, calma, ai Jesus Caralho, que é? Tá, pega a esquerda aqui agora, vê se vai, ó, Gabi Ai, Jesus Não, pera, 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 pera E aí, pai? Maneiro O Fábio tentou subir lá onde eu subi Percebi Conseguiu filmar? Consegui, tá cheio de... Sim, depois vamos limpar Escalho no meu short Olha lá, de novo eu não vou seguir o Gabi Parei praticamente E qual? Tá pra descer, vai comigo Só bateu Mas é porque ele falou que quando desce ali Segue e sobe na outra ali Tá Tchau 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 Tchau